Como é que foi trabalhado a sucessão com vocês? Como é que foi feito isso aí? Você falou que naturalmente vocês estavam lá, né? Todas as férias lá, mas aí vocês, assim, teve um acordo, obviamente, algum acordo entre o Riamburgo e as irmãs, né? Como é que iam fazer a divisão? Porque eu acho que o Riamburgo hoje, ele pouco tá na ponta moda, né? É, ele é mais da parte imobiliária e do shopping. Quem toca ponta moda mais são minhas tias e os meus primos, né? Os filhos delas. No operacional, o dia a dia, tudo, ele toma as decisões mais estratégicas. Vai abrir um ponto novo, uma coisa assim, um investimento maior, uma coisa assim, mas o dia a dia... O dia a dia eles cuidam. Vai, a gente tem, enquanto grupo familiar, as reuniões mensais, né? Tanto do shopping, tanto do ponto da moda, que a gente olha todos os números, a contabilidade, os fechamentos financeiros, comercial... As irmãs têm participação no shopping também. Tudo deles é dividido entre os três, igual. 33% a cada um. Não tem essa diferenciação, então é visto como o grupo, né? Mais que elas não atuem no dia a dia do shopping e ele não atua no dia a dia do ponto da moda, tudo é dividido por os três. E isso é uma coisa que funciona muito bem e traz muita união, né? Todo mundo é igual. Independente de que cada um faça um trabalho diferente, todo mundo é igual. Não tem ninguém querendo ser melhor do que o outro. A gente, enquanto primo, também a gente foi... Nasceu e foi criado como irmão. Todo mundo é igual, não tem nenhuma, assim, mentida besta, né? Que a gente fala, todo mundo é bem tranquilo, muito unido, não tem essa questão. Ah, que o fulano tá ganhando tanto, tá ganhando tanto, todo mundo... Tem que ganhar a mesma coisa. É. Meu filho tá ganhando menos que a tua filha. É. Na verdade, a gente não ganha igual, mas eu não sei quanto eles ganham. Eles ganham. É. Não, mas é claro que é de acordo com a responsabilidade, o cargo que você tá. É, porque cada um ocupa um cargo diferente, né? A gente passou, ano passado, por um processo de consultoria de governança, que fizeram toda essa parte, uma coisa profissional, vindo de fora, né? Pra não ficar... Foi a opinião de alguém, né? Então, eles avaliaram todos os cargos, né? Todas as funções e formação, pós-graduação, essas coisas de cada um, pra ficar justo com o mercado. Então, os nossos salários hoje são ajustados com o mercado, que é que o mercado paga. Paga. Mas tu me perguntar de qual cara, eu não sei. Eu só sei o mesmo. É. E ninguém... A gente não tem isso, sabe? Essa vaidade de... Então, tem quantos primos lá? São... Filhos da Ana, são quantos? Da Ana, são três, mais uma é médica. Ela tá se formando em medicina, é a mais nova, a Lilia. Então, delas são dois no negócio. Um trabalha comigo no shopping, um no Pão da Moda. Como é o nome deles? O Renan é do Pão da Moda e o Reis é lá do shopping. Certo. Aí, da T, que é o Jorge e o Tiago, que estão os dois no Pão da Moda também. E, lá de casa, eu e minha irmã, né? Que eu tô no shopping. A minha irmã, ela... Ela sempre participa... Presta serviço pro shopping. Ela é terceirizada do grupo inteiro. Ela faz os pontos da moda, tudo. Né? E também ela participa da gestão. Né? Ela sempre... Mesmo mora no São Paulo, ela entra online nas reuniões. Ela faz questão de participar de tudo. As reuniões gerenciais do shopping, toda semana ela entra. Ela é mais pro lado do shopping, assim, dessa parte de gestão. Mesma distância, ela ama e quer sempre estar participando também. Ela tá morando em quanto tempo lá, ou menos? Dois anos. Dois anos. Doida que ela volte, se ela estiver ouvindo, por favor. Mas ela quer passar mais um tempinho lá. Ela tá estudando, tá trabalhando também. O mercado lá é outro nível, né? É, então ela vai trazer muita experiência pra cá também, tudo. Ela tá... O mais difícil que seja, né? Ficar longe da família, tudo. Quando ela vem pra cá, chega a pauta triste. É, vou fazer a ponte dela com a minha prima que mora lá e arquiteta lá. Olha aí, coisa... Depois ela procurar lá no Instagram de Honja Albuquerque. Falar pra ela. É, inclusive eu me encontrei com ela hoje, que ela veio passar o carnaval aqui. Olha aí, coincidência. Com o marido. Foi pra... Mas passar o contato, bom. É, e aí a gente, assim, naturalmente tem as questões de afinidade, né? Cada... A gente tem informações diferentes, interesses pessoais diferentes. Deu certo. Foi todo mundo se encaixando. Não foi que chegaram. Marília, você vai pra cá. Geo, você vai pra cá. Renan, pra cá. Foi se identificando. Foi se identificando. Tem uns mais velhos que os outros, então entraram antes. Mas. Né? Mas acabou que até agora deu certo, né? Mas a gente tem uma consultoria própria pra empresas familiares, que é o Instituto Empresário IA, que tá trabalhando com a gente. Sim, sim. Teve aqui também. Teve. Maravilhoso. Eu sou amiga das filhas dele, das meninas, da Lívia e da Camila. É. É, que são da CDL Jovem comigo também lá. Tavam lá ontem no nosso evento. E a gente tá justamente constituindo isso, né? Porque, assim, teve a primeira geração, a gente é a segunda. Mas agora vai crescendo exponencialmente, né? Até agora tá tudo em paz, todo mundo unido. Deu certo, né? Mas a gente tem que se preparar pro futuro, que é importantíssimo. Então, o que eu sou muito grata é que a diretoria tem esse pensamento, né? De querer deixar o mais organizado possível, né? Essa parte de sucessão, de governança, de conselho. Pra quando for crescendo o número, né? A gente evitar conflitos. Porque você arrumar enquanto tá tudo bem, é bem mais fácil, né? É, depois que a conclusão tá... Do que arrumar em briga, né? É, natural que chegue um momento que tenha que dividir negócios, talvez. É, que vão ter filhos que não vão fazer parte do negócio, que não querem, né? E é importante dizer assim, que nenhum daqui foi obrigado a participar do negócio. A gente vai porque se identificou, porque quis, desde pequeno convivia, né? Então, naturalmente, aí hoje só tem duas que não são direto, né? Exatamente. Duas que não participam do negócio no dia a dia, né? Isso. E a tendência é esse número ir aumentando, né? Também a gente não vai ter pra sempre espaço pra todo mundo. Então, vão ter que ficar pessoas por mérito mesmo. Porque estudaram, porque trabalharam, porque tem capacidade de tá ocupando aquele cargo. Isso é muito dito lá também. A gente tem que estudar direto, a gente tem que se capacitar direto. Eu não vou ficar lá pra sempre, só porque eu sou filha do Riambuco. Né? Então, a gente tem muita essa preocupação. Da sucessão em si, que é difícil você ver em empresas assim, conviviárias. Assista o episódio do Bombinha, que ele fala isso. Ele diz que a Zé Ernesto tem um monte de amigos que não tem sucessor. É. Monte de amigos que não tem sucessor. Por quê? Porque os pais, os filhos, quer dizer, foram fazer, virar dentista, médico, advogado. Foram pra outras áreas e não quiseram ficar. Talvez porque os filhos não foram criados num ambiente bacana, como vocês, nas férias, de trabalhar. Então, criaram uma imagem ruim do negócio. Às vezes, só vê os pais chegando e reclamando em casa, que estão cansados, que é estressante, que é não sei o que. Então, você naturalmente não vai querer ir, né? Então, a gente sempre conviveu com esse lado do ponto da moda, né? Na época não tinha shopping, o shopping é mais novo, só tem 10 anos. Então, a gente sempre teve essa imagem de que é o trabalho que dá fruta, é o trabalho que dignifica a pessoa, que a gente tem essa responsabilidade. São colaboradores também, né? O ponto da moda, acho que já chegou a ter 500 funcionários, hoje tem menos. Mas eu acho que deve ter uns 400 hoje em dia, o shopping tem mais de 100 também. Então, quantas vidas, quantas famílias dependem da gente de forma direta, né? Fora o indireto. Sim. Então, a gente tem muito esse lado também, de cuidar das pessoas, ter responsabilidade social, entender que o nosso trabalho gera empregos, que gera, que faz gerar economia, né? Não tem melhor programa social no mundo que a geração de emprego. Pois é. Pois é.